muito bem, muito bem, estamos de volta com o Cidade News, agora são oito horas e dezesseis minutos, cravadinho, né? O horário que nós tínhamos marcado pra iniciar nossa entrevista, às oito e quinze, já estamos no ar também através do Facebook ponto com barra Rádio Cidade e vamos conversar aqui com o Arley Willich, ou o Willich, né? Eu tava olhando aqui agora aqui na Justiça Eleitoral, inclusive teu nome de político é Willich, né? O pessoal não adianta, né? Conhece por Willich e a gente tá recebendo ele aqui, que é presidente da Câmara de Vereadores de Selbach, para conversar conosco aí um pouco sobre a conjuntura, né? E trazer um panorama geral lá da de como que estão as coisas agora em dois mil e vinte e quatro lá em Selbach. Bom dia, Leia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, é fazer um grande agradecimento e por pela sua oportunidade pra esclarecer algumas dúvidas do nosso município. Muito bem, Camargo? Bom dia, eu não, agora conversando aqui, gente, falando aqui, né? Fora, agora agora eu me lembro ele, da profissão dele, do que ele faz lá e tal, né? Jovem ainda, né? Mas que há muito tempo já labuta na na política, perguntava aqui do do Serginho, matamos um pouco da saudade, do falamos do futebol, né? Eh e daí o nome, né? Que tem o o sobrenome que é parecido, mas tem um apelido que também é parecido. Qual é o que tem, como que te chamam lá em Selva? Ah, lá em Selva é Vilis, se falar o meu nome é muito difícil alguém me conhecer, né? É que nem aqui, Cristiano, né? É, o Cristiano, eu, o primeiro nome dele é Cristiano, Cristiano Lopes, Cristiano, o meu é Ademir Roque Camargo, mas é só Camargo. É. Ademir nem a mulher não me chama. É, faz parte. É, faz parte. Essa gripe. Pegando, mas hoje, hoje o senhor é o atual presidente lá do do seu partido, que é o é o MDB. Isso. Do do Serginho. Hoje vocês são oposição, no caso? Isso, hoje lá no município do Estrela tem três partidos instalados, né? Então tem o PP, que é o atual prefeito, né? E o MDB, somos nós e tem o PL também em Selva, né? Só esses três partidos. Só tem esses três partidos hoje. É. Sim. Na última eleição, por exemplo, né? Então, o Michael, ele fez quarenta e cinco vírgula oitenta e nove por cento dos votos, mil setecentos e sessenta e quatro votos, né? A Estela Mares, que foi a candidata do MDB, que era vice do Serginho, né? Serginho, né? Ela fez trinta e oito vírgula sessenta e três por cento, mil quatrocentos e oitenta e cinco votos, né? E o Pedro Verguts, que é do PL, então, eu acho que é assim que se pronuncia. É, do vírgula quarenta e oito por cento dos votos, quinhentos e noventa e cinco votos. E, ah, tivemos aí uma, uma bancada onde o MDB elegeu um, dois, quatro, quatro vereadores, né? E o Viles fez aí duzentos e vinte e três votos, né? Isso aí. Na eleição passada. E agora assume também o desafio de ser presidente do legislativo, né? A composição da Câmara hoje tá bem dividida, como que tá? O MDB tem quatro, o PP tem quatro e o PL tem um? É, isso, eh, hoje a composição da Câmara foi, eh, nós conversamos entre os partidos, né? Como nós tínhamos harmonia entre os vereadores, né? Porque quem acompanha a Câmara Municipal de Selva sabe que tem uma harmonia muito grande hoje na Câmara, então ficou dois anos o PP como presidente e dois anos o MDB, né? Então, eu fiquei nesse último ano agora como presidente, então, nós votamos no PP, eles votaram em nós, né? Certo, certo, aí tem essa composição. Vamos lá, como que tá a conjuntura, Arley, pra dois mil e vinte e quatro lá? O que que já se tem mais ou menos entendido, né? O o o o Serginho será candidato, não será? Como que o MDB tá fazendo essa discussão? É, o MDB, ele, desde que eu conheço, que eu tô no partido, ele sempre, o que que ele faz? Ele faz uma avaliação na comunidade e vê quem dos seus líderes, quem do seu partido filhado, né? Porque a primeira coisa pra ser candidato tem que ser filhado, né? Então. Sim. Ele vê quem que tá bem na comunidade e convida. Quem tá se destacando. É, isso, e convida, né? Daí, às vezes, até fazem pesquisa, né? Pra ver quem que tá pintando, assim, e daí fazem e convida, né? Às vezes, as pessoas não aceitam, né? Mas temos alguns candidatos. Convidar não custa, né? É. Tem, tem alguns pré-candidatos em mente, mas não, não foi aberto nada ainda, né? Tamo, tamo conversando e tamo vendo quem é que vai ser o os melhores candidatos, né? Mas hoje, por exemplo, os vereadores e e mais algumas outras lideranças seriam aí esse esse leque de de opções que o MDB teria pra apresentar. Tem alguém assim novo que se destaca dentro do partido? Desse que entraram agora? Tem, tem alguns aí que nós estamos com em mente, né? Mas eu não sei se eh pra. Mas há o interesse por parte deles? O senhor, por exemplo. Ah, é, é que eu já falei, né? O quem tá de candidato a quem é vereador hoje é um tudo pré-candidato ao que o o partido precisar, né? Então, se o partido achar que nós temos força política e e pra concorrer algo mais, nós tem que a nós tem que atender, né? O partido, né? Porque sempre nós estamos lá pra tentar melhorar a vida da população e atender os pedidos do partido, né? Certo, certo. Como que tá o Sérgio? Só não cortar, como que tá o Sérgio? Ele passou por uma cirurgia? É, a pergunta que eu ia fazer, transmissão de pensamento, eu ia perguntar como é, deu, ele infartou no caso, né? Daí ele até tá tá sob cuidados médicos, ele tá tá se tratando em casa, né? Mas tá bem, assim, tá tá estabilizado, assim, foi um um choque grande, né? Foi uma foi de repente, né? Não tu não tu não espera por isso, né? Então daí, mas ele tá se recuperando, tá vai tá bem. E ontem nós falávamos aqui, né, Camargo, dessa questão de que ultimamente aí os mal súbito, né? Muita gente. Farto, não vai escolher a idade, né? Tem dado, assim, meio que direto nas pessoas, assim, né? De uma forma bem, bem assustadora, assim, como como tem apresentado esse tipo de quadro. E a Câmara, Arley? Como é que tá a Câmara de Vereadores, o trabalho ali, no ano eleitoral é tudo meio tem que ficar meio que pisando em ovos, né? Porque tem toda uma legislação, tem todo um um cuidado que precisa ter, né? Mas a gente sempre acompanha aí as transmissões ao vivo, quando quando a gente consegue e o debate também a gente percebe que mesmo que se tem ali uma certa parceria, digamos assim, pra aqueles projetos que são de interesse de todo município, né? Mas tem também bons debates ali na tribuna, né? Ah, ideias diferentes todo mundo tem, né? Então, o que que nós sempre falamos na Câmara, vamos manter essa harmonia que nós temos esses três anos e meio, quase já, né? Então, em prol do município, né? Essas negócios de ficar brigando, discutindo, discutir pode, né? Mas é, cada um tem a sua ideia, mas eu acho que nós sempre tem que pensar em prol do município, né? Se os projetos são são bons, eh, tem que ser aprovado, né? Como nós aprovamos agora, foi ano passado, foi ano passado, um financiamento pro prefeito agora fazer mais dois milhões e dois e dois ponto quatro milhões, eu acho, de financiamento pra fazer asfalto na cidade, na na linha floresta, em Arroia Grande, mas algumas etapas, né? Então, talvez no passado não fariam isso, né? Porque pode ajudar ele numa possível eleição, mas nós pensamos que quem vai passar na asfalto vai ser toda a comunidade, não é, não é só o não é só o prefeito, né? Não é só os vereadores. É, isso daí, por isso que desde desde o início da que o prefeito está lá, nós trabalhamos juntos, através do pavimento, que nós buscamos através nossos aliados, assim, fomos indo, né? Então, todos os vereadores. Tem buscado emendas, não contando? Tem buscado emendas? Isso, emendas, pra Seu, havia mais, quase seis milhões de emendas. E foi aplicado ainda no quê? Asfalto, saúde, maquinários, agrícola, né? Porque quem quem sabe como é que funciona uma emenda, eu tenho até uma emenda do do Alceu Moreira pra vir pra um, um, comprando um caminhão, porque tu chega lá, às vezes tu quer uma emenda pra, pra saúde ou pra alguma outra coisa, eles, ah, eu tenho pra isso, tu tem que, ah, eu aceito, né? Tipo, eu queria uma emenda pra fazer um asfalto, um, uma, e daí ele, ah, eu tenho pra destinação pra um caminhão, por exemplo, uma maquinária agrícola, né? Eu, não, aceitamos, né? A prefeita da, deixa de comprar o caminhão e investe no asfalto. Investe no asfalto, né? Uma coisa cobre a outra. Isso. E em termos de planejamento, como é que tu tá vendo, assim, o município, a administração, hoje? Já que vocês têm essa harmonia, como é que tu tá vendo? Porque eu vou, a silva, e a gente vê que o crescimento, o trabalho tem aparecido, né? A olhos vivos, né? É, quem vê do passado ali, vamos supor, dez anos atrás, melhorou bastante, né? Desde as ruas, é, e o que que mudou depois do do covid, as prefeituras, a maioria tem dinheiro, né? Uma vez não, o caixa sempre tava zerado, né? Hoje teve épocas que vinha emenda, a prefeitura não tinha nem dinheiro pra dar contrapartida, né? Hoje a própria prefeitura, assim, eu acho que tem mais de três milhões em caixa, né? Dinheiro disponível? É. Opa! Daí é porque veio, né? E veio quase seis milhões de emenda, dinheiro que tu deixa de gastar do... Sim, dinheiro que sai do caixa livre e a emenda cobre, né? São obras que são feitas. E o que que falta, o que na tua visão como vereador, o que que falta, qual é o... O que que necessitaria hoje aí que poderia ser aplicado esse dinheiro? É, hoje o que que foi feito, foi feito bastante, tem bastantes ruas ainda que não, não tem uma pavimentação, né? É, o setor de da das casas populares não, ele... Habitação? Habitação, ele foi falado, foi comprado terreno, mas não, ele tinha sido uma promessa do atual prefeito, não vai conseguir cumprir, porque não vai conseguir entregar, né? Então, passou quatro anos, né? Então, é uma das promessas que não foi cumprida. Foi comprada a área, mas o projeto não saiu do papel. É, acho que é burocracia e tudo, né? Então, não... Então, o TAC está tendo serviço, mas não foi entregue para nenhuma, ninguém aos terrenos. Mas teve alguma construção ou não? Não, não tem, não foi entregue nada, nada. Só o terreno? Só o terreno. Não, tem a... Estão fazendo a parte de elétrica, a... A infraestrutura. A infraestrutura estão fazendo, sim. A infraestrutura estão fazendo. Cristiano. Então, vamos entrar num detalhe que muda um pouquinho a conjuntura, que é o seguinte, na última eleição, o PL, que já tem uma trajetória lá antes do ex-presidente Bolsonaro, né? Lá em Selbach, né? Fez uma votação interessante, botou candidato majoritário, né? Tem uma militância, tem vereador, né? Eleito no município, né? Agora, com todo esse movimento feito aí pelo PL no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, na região aqui, o PL pode ser, pode ter um outro peso, um outro papel lá. Há um diálogo do MDB com o PL lá, de uma possível coligação, como é que, como é que o MDB vê essa questão aí, do, dessa ascensão, digamos assim, né? Do, do PL enquanto partido, por conta dessa relação com o, com o Bolsonaro e o bolsonarismo e tudo mais? É, quem acompanha muito a política do nosso município lá, é, o MDB nós conversamos com o próprio PP, com, então, conversamos com o PL também, né? É, não está nada definido ainda, por enquanto, né? Mas, é, o PL, quem sabe, conhece a política de Selva, ele sabe que tem os dois partidos, o MDB e o PP, são muito tradicionais em Selva, né? Então, o próprio PL, ele está em ascensão, mas eu não sei como é que ele está, ah, na visão do município de Selva, porque as, em Selva, como é um município pequeno, são famílias que são de um partido, são famílias que são do outro, né? Então, eles são mais pela família, pela, pelo, pelo partido mesmo, né? Mesmo que as pessoas, pessoas do PP, do MDB, votaram no PL, então, esses votos, então, não seriam, apropriadamente, do PL, né? São do que votaram no Bolsonaro. Que apoiaram. É, apoiaram o Bolsonaro, né? Então, daí, entre o PL, de ter algum candidato a prefeito, daí não sei como é que vai ser a votação deles, né? Sim. Se eles cresceram de quatro anos pra cá ou não, só na, na, na política, mas só na, na campanha, sabendo. E em termos assim, digamos assim, vocês, ah, o senhor falava no início, né? Somos oposição, mas aquilo que é bom pro município, o pessoal vota. E o entendimento dentro da Câmara, entre vocês, os vereadores, como é que é? Não, não, nós entendemos bem, nós, às vezes, até tem projeto, nós, o prefeito nos chama, né? Que são, talvez, um pouco mais polêmicos, que eles, eles, eles chamam o secretário, ele explica o porquê, às vezes, chega na Câmara, só aprovamos, né? Porque nós nem discutimos, porque já foi discutido antes, né? Vários projetos, porque hoje bota, na, na, tem um grupo de vereadores, bota no grupo, se alguém tem uma dúvida, já vai, vamos esclarecendo. Vocês tem, o prefeito tem essa conversa, chama os vereadores antes pra expor o projeto. É, os dúvidos, os que são mais. Mais polêmicos. Mais polêmicos, assim, né? Sim. Deem mais, até esse, pro financiamento, ele explicou, vai ser melhor pra tudo, fomos lá e aprovamos, né? Não, não tem um porquê. Existe, existe uma, digamos assim, um entendimento. Diálogo sempre teve, né? E não. No interior, no no interior, a gente vê, né? O pessoal falando, ah, tal localidade vai ter asfalto, tal localidade, a maioria das localidades tem, tem calçamento, né? Hoje, então, pavimentação asfáltica. Hoje, como é que tá isso aí? O pessoal do interior tem estradas, por exemplo, Secretaria de Obras, por exemplo, é uma das mais solicitadas, além da educação e da saúde, né? É, é, a secretaria mais solicitada, eu acho que. Quem é o secretário da educação? É o Gilson Maldaner. O Gilson, conheço o Gilson. É. Trabalhou anos na Mazã, né? Sim. E daí, a setaria de obras, hoje tem um, um, o pátio de obras, hoje tá muito bem servido com maquinários bons, né? E. Maquinário novo? Novo, né? Patrolas novas, caminhões, tudo, tudo meio que novos, né? A malha viária do, do município lá, que quilometragem tem. Ibirubá são mil e quilômetros de estrada de chão. É, lá eu acho que não é tanto, lá deve dar o quê? Uns quinhentos, seiscentos no máximo, não sei se dá isso. Não, não dá isso. Não dá. Acho que não dá. Não dá. Dá uns trezentos, quatrocentos. É, mesmo. Algum ponto ruim que o pessoal reclama muito ou não? Mas olha, homem, as estradas, assim, dependem muito do clima, né? Porque agora esses, esses tempos de de chuva, o inverno é diferente, né? Daí tu não consegue trabalhar e tudo, né? Mas assim, nós sempre tinha muito problema no calçamento esse que vinha de de floresta a céu, que era que era bem ruim, né? Daí a hora foi feito. Com esse esse programa pavimento do governo do estado que veio quase um milhão foi feito. O asfalto. O asfalto, né? Daí ficou bom, né? Ficou só um trecho que que de calçamento pra fazer que é um calçamento que tá bom ainda, né? Dentro da cidade é alguma rua, Cristiano, quando quiser intervir. Dentro da cidade, na parte de mobilidade ainda, alguma, tem alguma rua que não tenha calçamento, que seja estrada de chão ou não? Tem alguma, sim, tem. Agora tá sendo feito com esse valor que foi do financiamento, tá sendo feito, mas ainda vai ter algumas que não vai ser feito, que eu já faz tempo que tô pedindo aquela que é do campo da Sasa e que liga da na. Atravessa aquela atrás. Essa não vai ser feito ainda. daí, mas o restante, eu acho que a maioria vai tá com calçamento, ou com pavé-s, ou com asfalto sendo feito agora com esse valor de financiamento agora. Arley, tu falou antes dessa questão do diálogo e tal, né? Que se tem ali no município, né? Do prefeito chamar pra conversar sobre os projetos e organizar as coisas, né? E tem esse diálogo com os vereadores. Tu acha que este diálogo, e tu também trouxe o elemento de que o PP e o MDB ali são mais tradicionais ali em Seuba, que tal. Tu acha que tem hoje, diante da gestão do prefeito Michael, tu acha que tem hoje espaço pro MDB e o progressistas conversarem da possibilidade de não ter disputa, pelo menos entre os dois, de se ter aí uma, um consenso, né? Um algum tipo de, de, de aliança ali em prol de todos esses projetos aí que, que são importantes pro município? É, nós, nós vinhamos conversando bastante com o, por causa desse diálogo, né? A proximidade de, até do, do prefeito com o ex-prefeito Serginho, né? Tem muito, e nós estávamos conversando sobre isso também, né? Porque quem sabe, na Câmara já foi um grande avanço, nunca se pensou que o, um dia um vereador do PP ia votar no, do MDB pra ser presidente e nem o do MDB votar no PP, né? Já foi um grande avanço, né? E daí nós tivemos bastante diálogo com o PP, com o prefeito, com o vice-prefeito, com os, como é que se fala, os cabeças do partido, né? Tinha bastante possibilidade, mas deu mais esfriado agora, né? Então, não, não foi tirado do, de, de, como é que eu vou explicar? Da intenção. Da intenção, mas a princípio, eu acho que eu, na minha visão, conversando com os partidos, provavelmente tem mais chance hoje de ter três candidatos em Seu do que ter só um ou dois, né? Eu acho. Certo. Tu acha que um consenso, como o Cristiano perguntou, não tá descartado? É mais existente, é mais existente. É, consenso, é porque consenso hoje teria três partidos, né? Uhum. Tem o PL também, né? Então. Que também tem interesse, vai com com o chapa próprio, no caso? É, ontem até eu conversei com o o presidente dele, lá, o Clóvis, né? Eles falaram que eles têm uma visão diferente, política e tudo, né? Daí ele tava vendo, mas é que o que que tá pesando é em Seu do que é conseguir candidatos, né? Isso se vale a pena ou não, né? Daí. Que em Birubá tem gente brigando, tem gente na fila aí. Não, em Seu do que é, tá. Tá escasso. Tá escasso. É, por exemplo, o PL aqui em Birubá tem três pré-candidato a prefeito, né? Um único partido, né? Meu Deus. É, e lá, e lá em Seu, então a dificuldade é nome, mas. Não, não é nome, mas assim, é, é o interesse da pessoa, às vezes as pessoas que estão se destacando não querem, né? Não querem, né? Não querem. Vamos dizer, tem pessoas que aparecem bem no, como nome, mas não, não querem nem. É uma boa liderança, tem ideia boa e tudo mais, mas não quer se envolver com política. Isso, não querem se envolver. Tu acha, tu acha que tá, que tá mais difícil esse ano, eh, montar a estratégia? Por exemplo, o MDB hoje, quantos pré-candidatos a vereador tem? Nós já fizemos algumas reuniões, nós já temos, porque a nossa meta é botar dez candidatos, né? Que é o que pode, né? Nós temos, eh, quase uns setenta por cento preenchido, né? Então, acho que não falta muito, estamos conversando porque aqueles, aqueles candidatos locais, assim, em comunidades, né? Que estamos tentando tentar, sempre é bom ter um em cada distribuído, né? E que tem, e nós pensamos, tem que botar com as pessoas com potencial, né? Nós falamos, ó, se tu trabalhar certo, tu trabalhou a política, tu não faz em três, quatro meses, tu tem que trabalhar, tu tem intenção de ser candidato e ter uma boa votação, tem que ir trabalhando, né? Hoje, qual é, né? O grande desafio de Seuba, assim, tu acha que vai ser o, o ponto central do debate? Aqui em Ibirubá, a gente já sabe que o desafio aí, todos os candidatos a prefeito precisam tratar desse tema com seriedade e a questão da habitação, né? Aqui em Ibirubá, habitação é o grande gargalo, a gente chegou num, num lugar, assim, num, num determinado ponto que a gente não consegue avançar por conta de que não tem moradia pras pessoas, né? Então, a, a própria indústria aqui hoje gasta, olha, eu não quero chutar, mas eu acho que gasta quase milhões durante, por ano, trazendo trabalhadores de fora de Ibirubá pra trabalhar aqui, né? Com o risco. Mais de dez ônibus que vem de fora. Com o risco de, de acidente, né? Sem contar o desgaste do trabalhador, porque ele tem que acordar uma hora mais cedo em casa, né? E depois chegar uma hora mais tarde em casa e muito por conta de que aqui não tem. Eu moro aqui há um ano e tanto aqui, o aluguel aqui é o olho da cara, né? Um negócio impressionante, mais da metade do que a gente ganha, né? E isso eu tô falando eu que ganho como um, um, alguém que tem ensino superior, né? Mas aí eu pergunto o trabalhador lá que ganha seu salário mínimo, um pouquinho mais lá, como é que consegue sobreviver pagando aluguel na média que tá aqui? Hoje, qualquer casa, em qualquer bairro da cidade, os caras tão pedindo mil reais de aluguel, né? A média é o salário mínimo. Então, então, é uma, é uma situação bem difícil, né? E aí eu queria perguntar, lá em Seuba, a habitação é também o gargalo ou tem outro tema lá que é importante ter estradas, por exemplo, pra produção, geração de emprego, né? Porque também Seuba acaba, né? Mandando os seus moradores, eu acho, trabalhar também aqui em Birubá e no Metoque, né? Na região, né? E tal, né? Qual que é hoje o grande tema de discussão lá em Seuba? É, como nós vimos numa, numa, na agricultura crescente, né? Hoje, o trabalhador que, que era bem formado, ele sempre tinha serviço, né? Sempre no metal mecânico e tudo. Temos empresas lá em Seuba, lá que trabalham nesse setor, sempre precisando de pessoas, né? E o grande desafio também em Seuba é habitação, né? Porque eu falei que o atual prefeito comprou um terreno, né? E eu acho que não sei, eu acho que são trinta e seis terrenos que vai ser, mas na fila lá tem mais de duzentos famílias. Mais, mais de duzentos famílias esperando, né? Em Seuba, duzentos famílias na fila pra habitação, pra casa? Sim. Mas se tu for cadastrar aqui as pessoas pra habitação, Camargo, vai passar de mil. Aqui, eu ia dizer que vai passar. Sim, sim. É, é um grande desafio, porque, mas o que eu sempre falo, não adianta, como eu, na minha visão, faria diferente, porque hoje, hoje vai ser, vai ser feito pra ser doar o terreno, né? Eu, eu pensava e teria que fazer, doar não, nem é doar, vai ser através do financiamento da caixa, né? Então a família já tem que ter emprego, estabilidade, tem que ter o nome limpo pra conseguir pegar esse treino da prefeitura, né? Mas, mesmo assim, eles vão ter que continuar pagando a prestação lá e como é que vão ter dinheiro pra pagar a prestação ali, pagar aluguel e fazer a casa? Não, é muito complicado, né? Eu até falei várias vezes que... Uma habitação popular com o governo federal junto pra que... E isso que eu ia perguntar, Leia, assim, porque eu, assim, ó, eu, eu sei que o, que o bolsonarismo aqui na região, que nos municípios foi o grande vencedor, né? A maioria dos municípios aí apoiou o Bolsonaro e tal, e ainda tem essa rusga aí de, né? Da, da polarização aí e tal, mas existe um programa federal que não é de um governo, é um programa do país, né? Que é um programa do Estado brasileiro, que é um programa de habitação chamado Minha Casa Minha Vida, que depois o Bolsonaro transformou em Casa Verde Amarela e agora voltou pra Minha Casa Minha Vida, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, né? E o que a gente vê é que ir resolvendo de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, porque tu fazer um loteamento, tu tem que ir lá, é projeto pra Corsã, é projeto pra, pra RGE, é, é definir a área, fazer loteamento, aí é fazer calçamento, é fluvial, eu não sei o que, tu fica quatro anos só desenrolando a burocracia pra organizar o loteamento, né? Sendo que se tu faz um projeto de habitação popular, tu diz pro governo federal, ó, eu tenho uma área aqui de, de tanto, dentro do próprio projeto de financiamento lá que, do convênio que faz com o governo federal, já veio dinheiro pra tudo isso e tal, e tu faz lá 50 casas, 60 casas, 70 casas e depois só sorteia pras pessoas e as pessoas fazem o convênio com a caixa lá do Minha Casa Minha Vida, o módulo um lá, eu acho que é aquele mais baratinho lá, que vai pagar 70, 100 pilas, 150 pilas por mês lá pra caixa, né? Então eu acho assim que isso só não tá acontecendo aqui na nossa região e isso é uma crítica contundente que eu faço e vou fazer sempre. Mas é uma crítica construtiva. Porque os prefeitos são tudo bolsonarista, porque ah, se eu fizer habitação popular eu vou tá ajudando o Lula, eu vou tá, vão dizer que eu sou do PT. Não, tá ajudando as pessoas. Tá ajudando as pessoas, lógico. Tá ajudando as pessoas, porque o meu filho e a minha filha fizeram Minha Casa Minha Vida, tão pagando, não ganharam de graça, tão pagando, 30 anos, tu imagina, Cristiano, o senhor que tá em Ibirubá já há três anos, pagando aluguel nesses três anos, o senhor já fez a soma, quanto é que o senhor pagou de aluguel, quanto é que o senhor teria economizado? Eu disse pro meu filho, ah, eu tenho um carro. Paguei mais de quarenta mil reais de aluguel. Pois é, já tinha pago o terreno, já tinha pago o terreno no valor que tem o terreno hoje. Então, tem que se pensar do bem da sociedade, do bem das pessoas, porque o Minha Casa Minha Vida não é de graça, não é de graça, tu tá pagando, tu tem, assim como o Fieres, tu tá pagando, tô pagando a faculdade da minha filha, tô pagando o doutorado da minha filha, tá? E o meu filho e a minha filha tão pagando o empréstimo que fizeram Minha Casa Minha Vida, não é de graça. Ninguém deu alguma coisa. Existe o projeto, existe o plano, aí vai dos prefeitos, desculpa, é um desabafo, porque tem muita gente que ah, deram, não deu nada, ninguém deu nada pra ninguém, tamo pagando. Eu acho que trinta anos tu vai pagar um aluguel pra ti, que quando terminar de pagar é teu. Eu acho que o que o Arley traz aqui é muito sério isso. Eu, eu tô aqui fazendo essa, essa matemática aqui porque o Arley, ele traz um tema que ele é, assim, passa na cabeça de um gestor isso, eu tenho maior respeito pelo prefeito Michael, a gente já entrevistou ele várias vezes. Aliás, por todos os prefeitos da região, né? É, mas, mas passa pela cabeça de um gestor isso, né? O cara vai ter que pagar o terreno e aqui em Birubá não é diferente, né? Porque também, tu, o cara vai pagar o terreno pra prefeitura desse loteamento lá da Hermane lá, vai pagar o terreno pra prefeitura, vai continuar pagando aluguel e vai ter que ainda arcar com financiamento pra construir a casa. Então, é duro, né? Pro cara, né, que recebe aí o salário e meio, no máximo dois salários mínimo, tem filho, tem tudo, né? Pesa. Pesa, quase. Isso que eu digo pro nosso município, a educação é boa e barata, o município trabalha bem. Porque o município proporciona isso. Isso, desde creche, desde toda a estrada estadual também é muito boa, né? Funciona muito bem. Então, já é um investimento que tu não, os pais não precisam fazer assim, então. Mas é, o terreno em Selvas, comparando com o Birubá, é bem mais barato também, né? Se fosse. Tem muita gente de Birubá que. Constrói. Arroio Grande ali, né? Arroio Grande cresceu. Falava semana com um amigo nosso aí, ó, eu tô construindo lá, mas siga, desculpa. Mas até pra, nós tínhamos um pensamento ali em Arroio Grande, quando vem, vamos ter que fazer uma escola de ensino infantil por causa de tantas pessoas que tão vindo ali, porque tá crescendo bastante ali a vila, né? Claro, eles, como eles vêm trabalhar no Birubá, acharam que ainda continuam trazendo pra Birubá, mas quando vê, porque é tão no município nosso, né? Então, temos que cuidar isso, né? E sobre as casas populares, é que nem o, eu falei, eu não votei no prefeito Micha, mas depois que ele tá lá, eu tenho que fazer o bem pro município inteiro, né? Certo. Ele. É prefeito de Selva, pra todos? É, pra todos. O Lula, se eu não, eu não votei nele, mas depois que ele tá lá, se eu precisar de uma coisa lá, eu vou lá bater, né? Ele vai ser ele que é o representante, né? Querendo nós ou não, ele tá lá, né? Então, se essas casas vão beneficiar os nossos munícipes que precisam, né? Nós temos que ir atrás desse programa, né? Sempre, eu sou dessa opinião, né? Se tem o dinheiro, se o dinheiro tá disponível pra isso, o financiamento, se as pessoas conseguem, vai se atrás desse programa, né? Você vem pro asfalto, você vem pra pra educação, você vem pra merenda escolar e se tem pra habitação, por que não ir atrás? Por que não se elaborar um projeto de fazer? É, e eu digo assim que fica um padrão melhor, né? Vamos supor, quando você vê essas casas ali, fica tudo num padrão mais igual, né? Porque quando vem um tem condição de construir com material, o outro já faz em madeira, daí um já tem uma ideia assim, então esses projetos habitacionais das casas são mais parecidas, né? São tudo iguais ou já dá com o projeto, já tá com a casa lá, ganha, sai morando e depois tu vai aumentando a casa, né? Mas é pra aumentar o sair do aluguel, é o pontapé inicial, né? Porque nós, nós ali damos dez terrenos ali em Rua Grande, faz quatro anos tem duas construções em cima só. Então, porque a pessoa, e tem gente que não consegue nem pagar o, a prefeitura, né? A prestação, né? Porque tá pagando aluguel, tá, tem os custos diários igual, não, mensal igual, não, não consegue, né? Ele não saiu do aluguel quando ganhou o terreno, né? Sim, exato, exato. Porque só ganha o terreno. Só ganha o terreno, né? Só ganha o terreno, né? Só ganha o terreno, né? Porque ele só ganha o terreno, né? A gente vê até, uma pessoa mandou um comentário. Ganha não, né? Ah, oi? Porque ele paga, ganha não. Sim, não, mas eu, não, a pessoa fez um comentário aqui, é bem pertinente, né? É claro que existe, a gente vê a nível de Brasil, né? Na região, não me recordo aqui, né? Ah, tínhamos aí as Coabias, as Coab, Coabia é cooperativa, a Coab, aqui em Birubá, pessoal, teve gente que, bem pobre, que ganhou casa, etc e tal, alguns já venderam e tal. Então tem que elaborar um projeto que a pessoa que ganhou a casa, um determinado tempo não pode. Ou se tem criança menor, filhos menores, que então fica pras crianças que não possam vender. Às vezes o casal se separa, a primeira coisa é se desfazer daquilo que tem. E às vezes acaba transferindo pra mãe, né? Porque a mãe que cria, o filho vai junto, né? E às vezes fica descoberto, né? Mas esse é um debate bem profundo. Bem profundo, é verdade. Não é o momento. Não, não, pelo seguinte, ó. Se eu, tudo bem que eu ganhei um subsídio lá, alguma coisa nesse sentido, beleza. Mas se eu paguei, ou seja, eu paguei toda essa casa, entendeu? Eu, em tese, depois que eu terminei de pagar ela, essa casa é minha. Sim. Eu faço com ela o que eu quiser. Sim, sim. Correto? Correto. Agora, o problema é que as pessoas, elas, e aí é dos dois lados o problema, né? Aí o Arley lá, por exemplo, chega o Cristiano lá que, que tá lá numa casa, mas vai demorar ainda dez anos pra terminar de pagar essa casa, né? Mas o Arley chegou, ó, eu te dou tantos mil aqui, tu me vende essa casa e nós fizemos um contrato de gaveta e tal e coisa e tal e eu continuo pagando pra ti, né? Aí o cara tá lá com a corda no pescoço lá, com a fogo, tá, me dá aqui pra cá, Arley e tal. Entrega a casa pro Arley e fica naquela, né? Só que daí o Arley não vai, enquanto não terminar de pagar essa casa, porque não vai ter documento, não vai conseguir fazer nada, porque se ele quiser fazer uma garagem na casa, ele vai precisar de um habito na prefeitura lá e daí vai tá, não vai tá no nome dele, vai tá, vai dar uma confusão, uma coisa toda. E aí acontece o que aconteceu, por exemplo, lá em Cruzal, tem muitas habitações populares lá. Cruzal fez oitocentas casas no governo Wilson Roberto lá em Cruzal, em seis anos. Oitocentas moradia popular. Mas tudo, hoje, essa confusão toda. Então, a única que deu certo foi uma que uma cooperativa fez. Então, ela pegou todo mundo que precisava de casa, reuniu, fundou uma cooperativa, foi lá, buscou o financiamento e disse, ó, nós vamos construir junto, nós vamos comprar o material junto, nós vamos fazer. E eu acho que a Coabi aqui, agora voltando pra Coabi, a Coabi seria uma baita experiência. O problema é que encontraram uma área toda errada, que ninguém disse pra eles que tava errada, daí tão lá, hoje tão embretada de justiça. A Coabi é na Irmânia. Ah, tá, desculpa. A Coai. A Coai. Coai? É. Eu acho que é Coabi. Não, Coabi é ali. Cooperativa adaptacional. Cooperativa é essa, a Coabi é cooperativa também, mas é esse bairro que temos ali em frente, em frente a Vistudo, próximo à Rádio CBS. Certo. Né? Lá é a Coai. E outro tema, Arley, o que mais nós temos lá de desafio, além da questão da habitação, senão vai ficar eu e o Camargo aqui, bate-bola aqui, o entrevistado ficou olhando pra nós aqui. Não, não. Mas lá o tá tudo bem encaminhado, no meu no meu ponto. Algumas, alguns lugares que falta fazer, então, asfalto na cidade, né? Que tem, pro interior tem bastante um desejo grande do nós também é ligar aí na floresta a Bela Vista com calçamento, né? Poliédia, pra dar um fluxo melhor daí, já liga a Alta Alegre também ali, né? Termina com o barro, o barroso com o barro, é, o barro, a poeira, né? Porque é uma estrada geral que é bem movimentada, né? Você não pode dar aquele, aquela confusão que deu aí numa co-irmã da cidade aí, né? De lugar nenhum, a não sei aonde. E era nós entrevistados aí. É, que barbaridade, né? Ah, louco, né? Então, não. E é, e é, e eu não quis falar, né? No momento, mas é, é um, é um lugar que liga dois pontos que eu, quando eu vou a Campos Borges, eu sempre passo por Alta Alegre, passo, mesmo quando era estado de chão e agora estão fazendo as asfalto, né? Que daí nós falamos com vereadores de lá, né? Daí, são seis milhões que o município não é, nem é verbo de, é seis milhões. Caixa próprio. Caixa financiamento. Nós financiamos dois milhões, eles estão financiando porque pra eles a mobilidade vai ficar muito melhor, né? Claro, claro. Então, e eu sempre ocupo aquela, aquele, aquele trecho, quando eu vou a Campos Borges, vou lá no, mas eu acho que é um baita investimento, então. E isso também, nós vamos ter que continuar fazendo esses, esses financiamentos, porque o financiamento é bom, que vem um valor alto e o, a prefeitura vai pagando por mês, e você tem o valor que, disponível, né? Então, esses financiamentos estão fazendo. É BNDES ou é BRD? BNDES, né? BNDES. Daí, é um valor que sai do município, os próprios da população estão usando ali, o asfalto, estão usando ali, então, eles, nós, estão pagando, né? Então, mas é um valor que agora, esses, esses 2,4 milhões, quem vai pagar é a próxima gestão, né? Já sabe que vai ter esse valor, né? Mas como, como já foi aprovado, é, tá tudo, tudo certo, né? E o investimento tá lá, né? Tá lá, é. Tá lá, é. Tem, 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 tem ainda bastante lugares que o calçamento tá muito ruim em cima, né? Então, essas áreas vão ser feitas agora, e... Alheia, outra coisa que a gente percebeu nos últimos anos aí, principalmente o ano passado, eu acho que foi o grande vira, a grande virada de chave, pós-pandemia e tudo mais, né? Que foi o crescimento que teve a Blumenfest, né? Como uma feira do município, que antes tinha ali um papel mais que quase que uma feira paroquial ali, que só reunia a comunidade, né? E a última edição da feira mostrou um potencial de Selva, inclusive, né? Da feira se tornar mesmo uma feira regional, né? Da gente conseguir mobilizar a região e tal, e a gente foi lá fazer cobertura e viu a organização e viu o potencial e tudo que o pessoal fez pra que a feira fosse um sucesso, né? Há esse entendimento em todos os partidos lá de fortalecer ainda mais a Blumenfest como a grande vitrine de Selva? É, a Blumenfest é, já é meio tradicional em Selva, né? Uma vez até tinha shows grandes, né? De, de nacionais, né? Mas daí agora foi priorizado os shows do, da região nossa aqui do Urbano Sul, né? Então, e a Blumenfest ficou grande pela, eu acho que é pelo que pessoas que sentiam que que depois da pandemia não não saiam mais de casa, né? Porque eu até expus lá, tinha, tinha pessoas de toda a região, Panambi, Sarandí, tinha Passo Fundo, tem pessoas que gostam de feira, né? Então, é, e foi uma, foi um sucesso porque o clima tudo ajudou, os shows era bem, a organização foi muito bem através do presidente que era o Fabrício e do, da CIS que era o René Juliano, né? Ele já tem, ele já tem uma banda, ele já conhece também bastante a parte da música, né? Então foi isso. É, então eu acho que foi bem organizado e e valorizou o município, né? O município começa a ser conhecido por causa da Blumenfest, né? Daí ela é cada, a princípio é cada dois anos, né? Esse ano não tem, ano que vem teria de novo, né? Sim, certo. Muito bem, da minha parte é isso, Camargo? Não, bem tranquilo. Pra mim finalizar, né? Em termos de região, o que que o senhor ainda pretende na sua gestão aí, como presidente da Câmara ainda, até o final do ano? Porque é um ano político, é um ano bem delicado, né? Pra, pra quem é presidente da Câmara. É, na verdade, nós até nós estamos indo, eu e mais três vereadores agora pra Brasília, na outra semana, daí eu tenho uma conversa bem avançada lá com o meu deputado, lá que os nossos deputados, o Márcio Biol e o Alceu Moreira pra conseguir mais uma emenda pro nosso município, né? Então, vou ver eu não vou aqui prometer que vai ser pra asfalto, que vai ser pra isso, porque às vezes tu chega lá e eles não tem pra esse setor, né? Tem que ver o que tá disponível. É, pra o que vier é bom pro município, né? Então e eu tô tentando implementar o que o município aqui de Birubá já tem, as outras câmaras, até já falei com a minha assessora jurídica lá pra o vereador tem a emenda, né? Que aqui... Impositiva. É, impositivo, que lá em cima os vereadores não têm isso, né? Então, às vezes é pra... Não tem nenhum, tem. Só em Birubá que tem. Só em contra. São coisas que tu só encontra em Birubá. É, em Birubá tem, mas eu achei que eu fui em umas comunidades ali que daí o tal vereador deu tanto assim, daí eles vão falando, ó, porque é um jeito de aparecer, né? Mas eu acho que na 15 tem também já. Pelo que eu... Tem, sim, tem mais, né? Ah, é verdade. Eu vi várias... Olha aí, pessoalmente eu sou contra a emenda impositiva. Eu também. Pessoalmente, né? Como... Não, não, mas eu avaliando, assim, como estando lá, né? É um jeito de valorizar, né? A comunidade, porque hoje... Eu acho que tem instrumentos que tu pode construir no município pra te democratizar o acesso a esse recurso, né? Tu faz editais pra projetos, pra questões, assim, público... Olha o que as cooperativas de crédito estão fazendo. Porque essa questão é a seguinte, a emenda impositiva, ela coloca a entidade, a instituição, que tem um trabalho fenomenal, mas que fica ali com o pratinho ali e se submetendo à politicagem, porque é isso que acontece, né? O vereador que manda a emenda impositiva lá pro clube de futebol, uma hora ele vai lá cobrar essa conta. E esse ano vai ser o ano de cobrar conta, né? Esse ano vai ser o ano de cobrar conta, né? E tu começa a engessar as entidades, aí assim, aí tu ganha emenda... Claro, tem entidades que são, por conta do trabalho que desenvolvem, elas são muito maiores que os vereadores, então elas acabam pegando o recurso de todos os vereadores, aí todo mundo manda pra aquela entidade lá. Por exemplo, pega a Liga de Combate ao Câncer, né? Todos os vereadores mandam pra Liga de Combate ao Câncer lá um valorzinho, então não tem como fazer politicagem ali, porque todos mandaram pela importância que tem, né? Esse é o grande propósito disso, porque seria um valor grande, porque hoje metade do valor é pra saúde, né? Metade do valor é pra saúde, é. Seria pra ajudar, porque hoje a própria Ascara, você tem mais de cem pessoas com... Sim. E daí nós não temos como repassar, né? O executivo, então seria os vereadores, ah, vamos mudar, então... Mas dá pra aprovar um projeto de lei, vereador? Sim. Desculpa, mas dá pra aprovar um projeto de lei na Câmara pra criar um edital lá pro município poder repassar recursos, vocês são legisladores? Sim, mas eu creio pro... Pro hospital... E de qualquer forma, em média positiva, vai ter que ter um projeto e vai ter que passar pela lei da licitação, essa lei nova aí do mesmo jeito, como se fosse qualquer tipo de convênio. É, mas conversando com eles, assim, nós achamos que é um jeito mais fácil, que vai depois que tiver aprovado, vai ser mais fácil, nós estamos priorizando mais por causa da saúde, né? Porque hoje nós temos um hospital lá em Ceuba, que depois da pandemia aumentou muito os insumos, é hospital particular, que sempre tá precisando de ajuda, né? Então seria pra ajudar o hospital, ajudar a ASCA, ajudar essas entidades, né? Certo, certo. Não, acho que é um bom debate a fazer. Vê pelo lado... Ele tá vendo, né? Pelo lado correto. Pelo lado correto, pelo lado bom, né? De ajudar as pessoas, né? Claro. Mas tu sabe que os malandros existem em tudo quanto lugar. A politicagem tem e o cara vai cobrar, isso é notório aqui também, né? Então, tem o lado bom, né? Mas tem o lado que é jogar pra torcida. Eu ajudei, e agora? Né? E é assim que funciona. Eu ajudo quem me ajuda. Claro. Mas lá, eu sou assim. Eu sou assim, eu ajudo quem me ajuda. É, no nosso município é diferente, porque já tem os da localidade, já tem, cada um já trabalha na sua região, né? Então, eu acho que não, nesse ponto não vai ter. Porque a mesma coisa é, se a gente for analisar, assim, ó, tu vai pra Brasília agora, né? Daí tu vai lá com, literalmente com o pratinho na mão, né? Bater nos deputados que tu tem relação, que tu apoiou na campanha aqui, que tu ajudou eles a se elegerem, né? Tá certo, talvez em Seuba não tenha feito diferença, né? Mas todos os vereadores dos municípios que eles fizeram voto fazem a mesma coisa, né? Vão lá com o pirezinho na mão, pedir lá e implorar pro deputado conseguir uma emenda pro município, porque tu mesmo disse, né? Não importa pra que vier, desde que venha vai ser bom pro município, né? E acaba ficando refém desses deputados, né? Refém desses deputados. E aí, uma coisa que, porque o que que acontece? Esse deputado vai dizer, ó, tá bem, eu vou te mandar uma emenda pra saúde, mas o dinheiro vai sair do Ministério da Saúde, vai sair do Poder Executivo, do imposto que tu paga, que todo cidadão paga pro Poder Executivo. E por que que tem que ter essa figura como se ele fosse o responsável, como se ele tivesse pegando, aberto a carteira dele, ele tirado do bolso dele o dinheiro e dado, né? Então, essa coisa do ponto de vista da gente entender a política que é uma coisa do bem comum e não dá pra gente se aproveitar dela pra pra fazer marketing, pra fazer, né? Ah, eu sou amiguinho lá, mandei e-mail agora, a gente viu aqui, com todo o respeito que a gente tem, ó, ao deputado Alceu Moreira, né? Ah, eu tanto já tá garantido todas as emendas aí para todo ano vai ter uma emenda de não sei quanto para pai, né? Bom, mas a pai, ela desenvolve um trabalho fenomenal, não tinha que ter deputado pra mandar, não tinha que ter deputado pra mandar emenda, tinha que ter responsabilidade no governo dizer, ó, todo ano lá, pode ficar tranquilo que a pai vai receber tantos milhões lá, porque faz um trabalho fenomenal, não precisa o deputado lá fazer o coisa, ah, eu sou amiguinho da pai, mas todo mundo ajuda a pai, a pai é fundamental, atende crianças, né, com excepcionais, há mais de 40 anos aqui em Ibirubá, tem 40 anos a pai, né? Então, antes do Alceu Moreira começar a ser deputado federal, porque ele era estadual, já existia, pai, já existia o trabalho da pai, né? Comunidade que construiu. Exatamente, né? Então, é só nesse sentido, sabe, além, no sentido de que tá errado. É, essas emendas ali já já faz anos, só que uma vez o do nosso município não vinha, né? Então, se tu não ia lá pedir, tu não ganhava, né? Sim, sim. Porque se elas... É o que tem, eu posso fazer. Elas estão lá, quem pedir mais quem for o mais... É, daí tu tem que pedir, não adianta, infelizmente. A lei do Brasil é essa, então vamos trabalhar como se funciona a lei, né? Se eu não vou lá pedir, não tem. Tá certo, mas eu tô falando do ponto de vista conceitual, né? Tinha que mudar isso. É, tinha que mudar. Mas se é o que tem... Na verdade, o que que eu até o próprio Bolsonaro falava, falava menos Brasília, mais município. Esse dinheiro que sai do município nem precisaria ir pra Brasília, tinha que ficar já no caixa, os impostos e o prefeito saber onde é que vai botar esses valores, né? Mas o que acontece... Mas ele nunca fez isso, né? É, ele nunca fez, não foi feito e o que acontece porque o... Tempo os deputados mais poder ainda com a chamada lá, emenda PIX lá e o e o orçamento secreto e não sei o que que o Lira tomou conta do país. E daí o que que acontece? Falava do Mensalão, na verdade o Mensalão continua igual até hoje. O que acontece hoje? O a nossa região é muito eh rende muito imposto, só que daí tem como eu eu viajei bastante já nessa minha vida trabalhando. Tem regiões que não produzem nada e ganham mais retorno que a nossa região que produz. Então por causa disso e lá tem voto, né? Na minha visão lá eles não não tiram isso. É exatamente isso que o Cristiano tá falando. Por quê? Porque vai, vai, vai dinheiro. Ontem a gente... Tu tá aqui no noticiário, ó, eu leio todo dia o jornal, né? Às vezes eu discuto as pessoas, tem gente que não se informa, que não sabe, que não que não vê. Tá aqui, é só as pessoas verem, né? Então é a politicagem. Tem gente aí que que não 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 trabalha e ganha boa sua família, porque se for trabalhar não ganha mais. Então é mais fácil ganhar do que trabalhar. É, são coisas são coisas diferentes, Camargo, nesse ponto nós divergimos, são coisas diferentes, né? Eu acho que nós no sudeste nós somos privilegiados, né? Nós temos uma região desenvolvida, né? Economicamente, né? O nordeste é um é um é uma região pobre, massacrada, com seca, com coronalismo lá, né? Lá os o a coisa é bem diferente lá no lado de lá. Então eu sou favorável a esse equilíbrio, eu acho que sim, que se for, se nós do sudeste tiver que pagar imposto pra ajudar o nordeste a desenvolver, a gente precisa fazer isso. Mas é, agora vou ter falar, eu estive lá no eu trabalhei quase meio ano no Ceará, eu vi a onde uma área lá que não produzia nada, é um tiraram um município inteiro, o município, tiraram município de dentro porque fizeram uma barragem pra pra guardar água, o que que o governo fez? Eh tirou o pessoal de lá, o pessoal que era do interior, botaram ali em cima, deu a terra com irrigação pra eles produzir, não durou quatro anos, veio os os da região do sudeste, compraram de todo mundo e eles continuam, eles não são acostumados a que nem nós trabalharam, eles eles não são acostumados, eles ganharam a terra com irrigação e não trabalharam, eles preferiram vender do que, daí tu vai fazer o que, né? Mas é o é o costume da 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 população. É cultural, né? É cultural lá, é cultura deles lá, né? O que que daí veio os os caras, meu Deus, eles tem tudo aqui, a a irrigação, a produção, quando vê ficou a terra que era pra mil pessoas, tem cinco, seis donos lá só. Plano pra comer. É. Mas aí eu não, tu não concorda comigo que é o poder econômico daí? Se eu tenho dinheiro no bolso e chego pro Arley lá, que tá lá. Mas é. Não sabe nem como é que vai fazer e eu vou chegar. Se eles têm a visão de que eles, meu Deus, eles ganharam uma terra boa, porque lá, lá não é que nem nosso. Isso se chama grilagem. É. Lá, é quente sempre, eles podem plantar o que eles quiserem, é tipo, não é que nem que tem que plantar uma cultura no inverno, mas no verão, lá eles podem plantar o que eles querem que vai produzir com água, entende? A terra é boa, só que não tem água, eles ganharam a terra com a ligação. É, todos esses debates. O debate é bom. É, show o nosso país é imenso, né? É gigantesco, né? Então, cada região é diferente, cada região tem a sua, tem a sua organização, né? E aí tem aquela questão que tá colocada, né? Que, pra desenvolver o país, a gente precisa olhar pra ele com todas as suas especificidades e como cada estado, cada lugar ajuda, né? Por exemplo, a gente sabe que Pernambuco tem um avanço muito forte lá na questão da tecnologia, né? Então, talvez não seja, nem todo mundo nasceu pra, pra pegar a linchada, né? Algumas pessoas nasceram pra ser mecânico. É, né? Algumas outras, então, tudo isso é preciso debater. Arlei, agradecer tua presença aqui no nosso Cidade News, a palavra final é tua e mais um recado que tu queira dar aí pra comunidade de Selva, alguma notícia. Muito bom o debate, muito bom. É, só fazer o agradecimento, agradecer a vocês aí que fizeram essa entrevista aí pra e agradecer porque fizemos alguns esclarecimentos no nosso trabalho e dizer que sempre que o que nós, os nós vereadores que estamos lá hoje, estamos pra fazer o bem do município, pra ver o que que nós conseguimos cada vez mais pro nosso município, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Tá certo, então, vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui, através...